As boas notícias não chegam só de Portugal, vamos agora até à Tailândia. A Tailândia que este fim de semana percebeu a situação e o estado em que estava, no final da semana passada encerrou as escolas, mas a segunda cidade da Tailândia que eu estou mortinha por visitar, já pesquisei muito, chama-se Chiang Mai, é uma cidade histórica. Tu ias gostar, Manel, porque é o teu género, há muita cultura envolvida, mas é também conhecida pelos muitos campos onde há elefantes que servem como um atrativo turístico, no fundo. São elefantes que têm em cima uns bancos de madeira e metal muito pesados e que são então uma forma de transportar turistas, porque são conhecidos os elefantes ali na Tailândia e é uma forma também de se conhecer a região. O lado positivo e o copo meio cheio leva-nos até aqui, porquê? Porque, como não há turistas, o negócio terminou no sentido que estamos a ver, eles deixaram de ser transporte de pessoas, tiraram-lhes aqueles pesadíssimos bancos de metal e madeira da lombar dos elefantes e eles agora estão, de alguma forma, livres e no futuro estes bancos não voltam a ser colocados em cima dos elefantes e eles vão estar nestes parques livres e vão ser então observados pelos turistas, somente observados. Portanto, uma boa notícia, não achas, Mano? É uma ótima notícia, mas olha que eles continuam de trombas. Ah, isso é difícil. Eu também sou muito boa a fazer trombas. Aliás, a minha mãe dizia muitas vezes que eu tinha as trombas maiores que as do elefante. Então faz lá uma trombinha para mim. Ah, isso é beicinho. Isso é querido. Ah, isso já é pior. Olha, temos de ficar por aqui. Não, só mais uma. Uma senhora de 102 anos, italiana, que sabe-se o destino que esta mulher tem uma saúde de ferro, contraiu Covid-19... E matou o vírus. Matou o vírus, não se sabe. Aquilo nem precisou de grandes terapias. 102 anos. 102 anos, manecas. Tudo é possível neste mundo. Como o copo é sempre o copo meio cheio. Parece que não se faz uma campanha eleitoral. Beijinhos! Olha, tu mantens essa energia ao longo da semana. Beijinhos, Maria. Beijinhos! Não é que foi contagiante a nossa Maria, não é? Com todas estas notícias positivas.